Sim, eu sei, Senhor querido, que Tu és poderoso, Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos, quero, pois, a cada dia, cheio de alegria, me entregar em Tuas mãos, sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos, venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois, és fiel, sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso, venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois, és fiel, 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 é Tua palavra, ó Senhor, perfeitos Teus caminhos, meu Senhor, pois, sei que tem o que, também sei que é poderoso, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, sua voz, seu amor, sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, 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 venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois, és fiel, sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso, venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois, és fiel, fiel, é Tua palavra, ó Senhor, perfeitos Teus caminhos, meu Senhor, meu Senhor, pois, sei que tem o que, também sei que é poderoso, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, porque tudo que pedimos, infinitamente mais, porque tudo que pensamos, infinitamente mais, porque tudo que nós cremos, infinitamente mais fiel é tua palavra ó Senhor perfeito os teus caminhos meu Senhor pois sei que tenho grito amém sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais pra fazer infinitamente mais pra fazer infinitamente mais pra fazer infinitamente mais muito mais muito mais amém meu Deus amado amém Senhor amém par amém 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 Obrigado.